A Renata, que é minha Nutri, ela cismou que eu tenho que ficar tomando chá e café sem açúcar. É uma merda. Mas me diga, como tá essa vida? Como você tá? Na merda, tô brincando. Não, eu tô bem pra caramba. Na verdade, queria agradecer você ter me chamado. Você sabe que eu sou teu fã, não é pra TV, é ser sincero. Eu acho muito legal que alguém que saiu de Bangu hoje tá aqui. Acho que todo mundo já conhece minha história, que eu vim do morro. E poder ver uma comunidade aqui atrás, num programa de televisão. Eu acho muito maneiro, porque eu acho que pro Brasil, isso é uma... Eu acho que a gente demorou demais a valorizar a cultura e o quanto as favelas são ricas. Eu acho que por muito tempo, as favelas ficaram estigmatizadas só com a coisa do tiro, tiro, tiro. Que existe pra cacete, eu morei lá, eu sei que existe. Mas é muito mais diverso, as pessoas são muito mais ricas. E hoje eu agradeço cada degrau de escada que eu subi, porque eu acho que eles me deram esse universo e pluralidade de personagens. E a sua família é uma família tranquila? Ou é uma família de baforenta, igual a minha, que pinta, o pau quebra, toda festa tem que acabar com uma briga pra frente acabar? A minha família de mãe mesmo, tipo, a minha mãe, porque eu fui criado com a minha madrinha, né? Então, na casa da minha madrinha tinha muita gente, que é esse clima aí, tipo... Porra, por que que tu não sei o que, um filha da... Hum, Cristina, que eu vou te perder a morração, tocaram no muro de chapicho. É. Mocão, mocão. É, mocão, mocão. Eu meio que herdei a família da minha madrinha, que é uma galera. Aí é Natal passar junto, aí rola porrada, é esse esquema aí. Qual foi o momento que você decidiu que você queria ser ator? Todo mundo faz essa pergunta, Jô, e assim, eu não sei, porque eu, por incrível que pareça, sempre fui muito tímido. Quando eu falei pra minha mãe que eu queria ser ator, ela falou, ah, não, né, Rodrigo, você não participa da festa junina da escola? Ah, não, tu vai querer fazer comédia? Mas você não é engraçado. Então, minha mãe é muito sincera comigo, ela sempre foi muito, tipo, até hoje, se eu faço alguma coisa, ela me liga e fala, Não ficou bom, né, aquele episódio que você fez, né? Eu achei que a Graça tá gritando demais agora, né? Ela fala tudo. Minha vó é assim, minha vó é metia assim, ah, não foi legal não, não imprimiu legal não, mas o povo te ama, acha uma graça, mas eu não achei graça não. Falei, vó, pelo amor de Deus, a senhora tem que ser a fã número um. Mas eu acho isso bom, sabia, Jojo? Porque a gente não pira, assim, eu acho que a gente tem o pé no chão de falar, a gente tem que se melhorar, mas enfim. Então, assim, pra mim foi muito difícil, respondendo a sua pergunta, saber em que momento exatamente eu falei assim, ah, acho que agora eu vou ser ator. Mas eu acho que vendo sai de baixo, e eu adorava o humor do Miguel, porque o Miguel Falabella falava das coisas que eu vivia, tipo, a coisa da coxinha, de pegar vasilha pra levar pra festa, pra poder levar docinho, essas coisas que ele ficava brincando. E eu me identificava demais, então, assim, eu acho que isso, de alguma maneira, fortaleceu o meu desejo de fazer teatro. Logo de cara, você se identificou com a comédia. Nesse seu percurso teve Valéria Bandida, Jefinho, Chavás, que é guerreira que eu amo, e a Graça, né? Algum momento você se confunde quando você tá gravando, você usa um pouco da Valéria, usa um pouco do Jefinho, usa um pouco da Graça? E esses três personagens entre si, na sua cabeça, briga? Não, não, não briga não. Na verdade, eu acho que tem uma coisa de... É porque eu acho que todos eles têm um pouquinho de mim, e eu tenho um pouquinho de todos eles. Então você pensa um pouquinho como eles? Também. Na putaria, sim, tá brincando. Ai, gente, qual personagem que você mais se identifica e ama, assim? O do momento sempre tem um carinho especial, sabe? Eu amo a Graça, eu acho que a Graça, talvez, pra mim, ela é um apanhado de todas essas mulheres que querem a esporrenta, que falam o que querem. Eu queria conversar um pouquinho com a Graça. Jojo, vai lá, porra. Vai lá, mostra os teus talentos pra Jojo, vai que ela não te coloca lá no lugar da menina, no DJ, e colocando um negócio pra fazer... Ah, porra, fazer um drink? Ah, pega você, dá uma coisada num copo, faz você e faz, porra. Eu vou falar um negócio pra você, tá, Graça? Se eu tiver no sinal e você me pedir alguma coisa, e eu te negar, você me xingar, eu vou te esculhambar, hein? Eu vou descer do carro, o negócio vai ficar feio pra você. Tu tem que agradecer a Deus, porque Deus te deu a oportunidade de estar na televisão. Agradecer que tu saiu de bongo. Tá vendo como é que Graça é afrontosa? Ó, como eu sou safada, de vez em quando. E aí, Jefinho? Porra, tá uma mulher maneira pra cacete, tá ligado? Porra, se eu te levo ali no beco, porra, o escangário tá Tatiana, né? Ai! Na beira da praia, de frente pro mar. Ai! Fica comigo! Na vida é... Ai, sensacional! Ô, diretor, roda o VT de suburbanos aí pra galera, dá uma conferida. Eu gostei de tu, porque assim, tu tem uma energia que é fulgaz, né? Ao mesmo tempo, tu tem um mamilo que ele diz que veio, que tu vê que veio, pô... Tá no seu nome de vaca? Não, de vaca, que é isso? É o que é isso, Jefinho? É uma babá quase perfeita. Jefinho, você tá escolhendo quem vai cuidar da tua filha. Que esse careca aí? É um serviçal homoafetivo, tu viu que já tem até um... Serviçal? Oi? É quase, quase serviçal. Que aplicativo de babá foi esse que você entrou, senhor Jefferson? Eu sou uma ótima profissional, tá? Hum, sim. É um aplicativo que eu coisei, é babá, né? E o que eu busquei, na verdade, era mulher experiente. Mas mulher que podia dar de mamar não só pro bebê, mas dar de mamar pro pai do bebê. Tá me chamando de vagabunda? Gente, olha. Eu não aguento, cara. Eu pinto. Eu passei feito filme com você. Foi. Eu passei feito filme, ainda não saiu, né? Não. Mas tá pra sair agora. Eu acho que agora sai essa porra, que não aguento mais, Jojo. Isso aqui, gente, que vem a pandemia, eu fiz a sogra com ele, motorista, que eu falei, Eu não sou piranha, moço, eu sou lagosta. No final a sogra teria me pegar. Eu falei, eu, eu gosto de novinha. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. E HA. Obrigado.